A participação das mulheres na política é urgente e necessária. Com a presença feminina nos espaços de poder, a democracia vai avançar. Somos uma força de trabalho competente e que merece oportunidades de comando. No PCdoB, nós temos espaço e voz na defesa dos direitos das mulheres. Com alegria e esperança, vamos reconstruir a nação com igualdade de gênero e sem opressão. PCdoB. 100 anos de amor e coragem pelo Brasil.